A gente volta ao vivo com o Albert Silva, o Albert tem mais informações pra gente. Oi Albert, é com você. Pois é, Ana, setor da polícia, né, setor policial movimentado aí nas últimas 48 horas aqui em Trasvagoas, a GT recebeu denúncias de que um veículo, né, com ocorrência de furto, estava em uma residência no Jardim Alvorada, em Trasvagoas, e esse fato aconteceu no sábado, viu? Os policiais foram até o local na tarde do sábado e durante checagem no sistema, né, o veículo modelo Jeep, compasso branco, com placa de Campo Grande, na capital, possuía queixa de furto. Uma outra pessoa que se identificou aí como responsável pelo veículo, né, não quis dizer quem teria mandado ali, né, chegou na casa, revelou onde é que estava a chave aí desse veículo, que estava em cima aí de uma máquina de lavar, e aí foi possível ter acesso aí ao chassi desse veículo, Ana, confirmando a queixa de produto furtado, viu? Além de ser encontrado também um radiotransceptor. Os envolvidos foram todos, né, encaminhados pra delegacia e vão ter aí, né, que se explicar aí a procedência desse veículo aí que foi queixa de furto, viu? Encontrado aqui em Trasvagoas no Jardim Alvorada, Ana. Tá aí, essas foram as ocorrências do final de semana do setor policial aqui em Trasvagoas, setor movimentado também, viu?